Terra de gigantes é o nome do Geoparque Uberaba, pleiteado junto à Unesco e escolhido porque combina com os principais símbolos culturais da região. Chico Xavier, os dinossauros do sítio paleontológico de Peirópolis e o Zebu, gigante que simboliza uma das principais forças do Brasil no contexto mundial, a pecuária. Tiago Riciopo, que é historiador e gerente do Museu do Zebu, vai explicar sobre os motivos que levaram a ABCZ a ser signatária desse projeto. A ABCZ tem um legado histórico de contribuição para com o nosso presente enorme na história não só de Uberaba, mas do Brasil. E Uberaba é o berço da ABCZ, é o berço do Zebu no Brasil. Então, a partir desses indícios, vamos dizer assim, nós poderemos eleger um espaço que representa bem a ABCZ e representa bem Uberaba, que é o Parque Fernando Costa. O Parque de Exposições Fernando Costa, que tem mais de 80 anos, ele tem uma relação muito próxima com a memória, com a história da cidade, com a memória afetiva das pessoas. Sem dúvida, o parque, a ABCZ, o Museu do Zebu, tem a elevar essa proposta e fazer com que a Unesco, em breve, reconheça a importância do Geoparque Uberaba Terra Gigante.